Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui pra mais um vídeo sensacional de FIFA Ultimate Team 14 no Xbox One galera Esse é o vídeo parte 2, se você não viu o vídeo parte 1 ainda, dá um pausezinho aqui, clica no link da descrição Que lá vai ter o link pro primeiro, pra primeira parte dessa saga rumo a primeira divisão Estou jogando aí com o símbolo da Ponte Preta, o uniforme da Ponte Preta em homenagem a Ponte Preta que está na final da Sul-Americana Nós vamos enfrentar um botafoguense aí galera, o nome do time dele chama Fogão e dá uma olhada no time do Fogão galera Olha só, ele é um time todo da Liga Alemã e ele tem o Lehmann ali galera, cartinha lendária Sem contar as outras cartinhas pretas, as cartinhas informes Que timaço do cara, nós vamos jogar na casa dele no estádio Alianza Arena Olha que beleza essa entrada mostrando o estádio do Alianza Arena galera E logo nos primeiros minutos ali, um jogo muito amarrado, ele era cheio de querer fazer graça E o meu Ramires ali deu uma vacilada e a bola sobrou sozinho pro Ózio que guardou aos 30 minutos galera O time do cara já era fogo cara, já era muito difícil E eu ainda dando mole pro cara, olha lá, na saída de bola dominada de Canelo ali do Ramires E aí não teve jeito, o Ózio veio de direita que não é a forte e mandou pra dentro das redes Fazendo 1x0 aos 30 minutos E podia ter sido mais hein galera, olha só a arrancada aí O Gotts dele corria demais, eu não sei, só o meu Gotts aqui não corre Um cruzamento e uma testada fantástica ali do Lewandowski Uma cabeçada perigosa que passou raspando Mais uma vacilada da zaga dele ali E quase eu consigo fazer um gol com o Alexandre Pato de cobertura Um lance incrível ali, ele vacilou e quase eu consegui o empate Mais um lance do time dele que era muito forte galera Olha o Robin batendo de direita, o Júlio César fazendo uma grande defesa ali Eu pensei que eu ia tomar um gol no bug dos 45 ali Olha que defesa do Júlio César O Robin batendo de direita, muito firme E aí no mais uma arrancada, o Pato bate O goleiro dele pega espetacularmente E o bug dos 45 não funciona Mais uma vez, usando aquele bugzinho do KSI lá Um videozinho que eu assisti aí de um outro youtuber gringo A bola lançada pra frente E o Alexandre Pato sai cara a cara com o goleiro E guarda fazendo o gol de empate Que estava muito difícil essa partida pra mim Eu não conseguia chegar no fundo pra fazer os cruzamentos pro Ibrahimovic E as bolas pelo meio não estavam entrando de jeito nenhum E eu consegui arranjar esse empate incrível aí Num bug aí, meio estranho aí É um lançamento que vem lá da zaga O nosso centroavante domina a bola bem E bate tirando do goleiro lendário dele ali Lembrando que o goleiro dele é um goleiro lendário Logo aos 53 minutos, mais um lance O Oswaldo cruza E o Ibrahimovic sobe E dá uma martelada pra dentro do gol Um golaço aqui Um cruzamento perfeito Na medida pro rei da narina ali O Ibrahimovic Olha que beleza O Oswaldo foi no fundo, cruzou E deu uma testada forte Sem chances pro goleiro lendário dele Olha que pancada de cabeça Do Ibrahimovic Sem chances Quando ele sobe ali, é fatal E aí, o jogo começou a ficar ruim pro meu lado, hein galera O time dele pressionando demais Olha aí Ele fez mais uma graça Percebam que ele queria fazer graça Todas, em todos os lances E ele conseguiu arranjar um escanteio O Schweinsteiger bateu o escanteio E o Boateng subiu junto com o Lewandowski ali Antecipando E empatando a partida de novo Essa hora eu já tava muito puto ali Porque eu tinha acabado de fazer o gol Que me dava a virada Eu já tinha tomado o empate de novo Impressionante Boateng subiu Minha zaga ficou olhando E nada acontecia Lançamento pra frente O Ibrahimovic dominou Foi calçado ali Perceba que ele foi calçado Bem na hora do chute ali O Rummels chegou empurrando E falta dali Eu bato tipo Marcos Assunção Neymar na bola A batida firme E o goleiro lendário dele Só pulou pra sair na foto Um golaço do meu Menino do topete dourado O Neymar Que bola Que bola A batida forte ali Sem chances Pro goleiro lendário O Lehmann ali Que batida Olha só O Neymar bate O goleiro pula A bola vai certinho Galera Num ângulo Sem chances Pro goleiro Batida firme do Neymar Que batida boa O Neymar Batedor de faltas Muito Muito bom aqui No FIFA Ultimate Team 14 Olha lá O Lehmann pula Acho que dá uma casquinha Na bola Mas não é o suficiente Pra evitar o gol Mais pra frente Ele Ele Vinha com tudo Galera Mas vinha com tudo mesmo O time dele Estava no ultra Ultra ofensivo E ele Nesse cruzamento aí Perigou Eu tomar o gol O Júlio Senta Fez uma defesa Milagrosa E deu um chutão Pra frente Pra aliviar E achei o Pato Sozinho Na área Galera Olha o Pato Fez uma graça também Trouxe pra dentro Soltou a pomba Lehmann Que defesa do Lehmann Galera O Pato fez uma graça Ali Deu uma balançada E soltou um míssil O Lehmann Deu aquela espalmada Incrível Incrível o lance Mais um lance Incrível Mas aí Eu não desisti Eu tinha que fazer mais um gol O jogo estava muito perigoso Pra mim Lançamento pro Oswaldo O Oswaldo levou no fundo Pintou o cruzamento E aí o Pato Mandou essa estilingada Galera Que estilingada Do Pato De voleio Ele não aguentou A pressão Com o time todo Sensacionalmente Bugado Lá Desiste da partida E eu consigo Uma vitória Importantissíssima Ali Fazendo os 7 pontos E aí o Jeg Aqui galera Podem me chamar de Jeg Joguei o quarto jogo E não esqueci De apertar o botão Pra gravar galera Não gravei A quarta partida Eu acabei ganhando Essa quarta partida Também E Eu vou ter que pular Aqui nós vamos direto Pra quinta partida Porque o cavalo aqui Não esqueceu De apertar No botão De gravar Hora que eu fui parar O vídeo da gravação Eu vi que não tava gravando E aí já foi né galera Mas vamos ir direto Pra nossa quinta partida Nós vamos enfrentar Outro time aí Pelo que eu vejo Ele devia ser Flamenguista ali O nome do time dele Era Gávea FC E mais uma vez Vamos enfrentar Um time alemão aí Praticamente As mesmas peças Só que agora Nós não temos As cartinhas Informes ali galera As cartinhas Cartinhas pretas ali Nem o goleiro lendário No gol É um time Como sempre ali Com Lewandowski Bladiskovski Royce E etc Né Uma mistura de Bayer com Borussia Dortmund E aí logo no começo Da partida Eu já meti Olha esse lance Com o Osvaldo O Osvaldo joga demais Percebam a puxada Que ele dá ali Uma puxada de salão Percebam que ele pisa Na bola galera Ele pisa na bola Levando a bola Pro pé direito Que é o pé bom E bate colocado ali A bola dá uma desviada No zagueiro Percebam aí o lance Ele dá tipo uma pisada E bate Que pisada Uma jogada linda ali Eu coloquei até em câmera lenta Pra você dar uma olhada galera Olha que beleza Ele traz tipo uma puxada De salão ali Bate O zagueiro dele se joga A bola bate na canela ali O goleiro pula E a bola Outro das redes ali Sem chances Nenhuma de defesa Que golaço do Osvaldo Um a um aqui Um jogo muito equilibrado Essa partida Mas quem não faz Né galera Quem não faz Toma Olha aí Mais uma jogada com o Neymar Eu bati E o goleiro dele Catando demais O goleiro dele Catando muito bem Olha que jogada Mais uma jogada com o Neymar A batida colocada Eu não consigo fazer O gol de batida colocada E no mais um contra-ataque O Royce Arrancou ali Não deu nem chance Soltou o pombo A bola foi no ângulo Mas sem Indefensável Indefensável O Júlio César Só deu aquela agachadinha Lá o Rogério Sene A bola foi morrer No fundo das redes Uma pancada Sem dor nem piedade Eu com o meu chuto De pancada O goleiro pega Ele chutou O meu Júlio César Só foi na bola Mas não tinha jeito Muito forte Sem chances Para o meu goleiro Aí o lançamento Olha só O goleiro A lambança Que ele faz ali O Pato chuta De canela E a bola morre Na linha de fundo Um lance bizarro Bizarrésimo ali Um lance ali Meio escroto O goleiro foi pegar a bola Bateu no putuveiro dele E aí no escanteio Um escanteio forte O Davi Luiz Dá uma cabeçada Que praticamente É um chute A bola vai no ângulo O zagueiro dele Que estava parado na linha Ainda tenta fazer Tentar tirar a bola Tentar defender o gol Mas Saiu um míssil ali O zagueiro pulou Mas sem chances Nenhuma De fazer a defesa Isso aí Estava 2x1 Para mim Aos 29 Do primeiro tempo Galera E aí eu começo A perder gol Quem não faz Toma galera Quem não faz Toma Olha lá O Pato Saiu cara a cara Com o goleiro E chutou para fora Alexandre Pato Olha Esses gols aí Eu estou perdendo demais Eu preciso corrigir Esse problema Porque senão Eu vou ter muitos problemas Mais para frente Olha aí Mais uma arrancada Partiu o Lewandowski E aí o Júlio César Se redimiu Daquela outra defesa Mais um lance aí Arrancada Cruzamento Olha o Pato Puxou Bateu Mas chutou Muito fraco E eu ia perdendo gol Atrás de gol Galera Mais um lançamento aí Lançamento para o Neymar O Neymar leva no fundo Faz um grande drible Chuta O goleiro defende O Pato chuta Ele arranca de cima da linha Um milagre O goleiro dele fez ali E o jogo continuava 2x1 para mim Mais um lance aí Era só tocar do lado Eu tentei driblar o goleiro Com o Ibrahimovic E mais um gol perdido Aos 89 minutos Praticamente aos 90 Olha o que o Clichy faz Perde a bola na linha de fundo Ele só cruza E o Royce faz um gol Do empate Aos 90 minutos Desta vez não teve Bug dos 90 Desta vez não teve nada Galera Realmente eu vacilei ali O Clichy pede uma bola ali Que meu Deus do céu Pede a bola Aí o cruzamento Fica fácil Uma testada forte ali Do Royce E aí o Júlio César Não teve nada O que fazer Só lamentar E nós terminávamos Essa partida Com um empate Galera Um empate Que nunca é bom Aqui Nesse FIFA Temporadas No modo Ultimate Team E nós vamos terminando Aqui galera A nossa Nós estamos terminando Com 11 pontos Ainda temos 5 jogos Temos chance De ser campeão Nós vamos terminando Aqui esse segundo episódio Lembrando que Se você não viu O primeiro episódio Está aí o link Na tela Para você Dar um cliquezinho E ir lá Ver a parte Número 1 Dessa nossa saga Rumo a primeira divisão Aqui E espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam De deixar aquele seu joinha Se joinha de vocês É muito importante Tanto para avaliação Do vídeo Quanto Para saber Se vocês estão gostando Da série E Se você é novo Aqui galera Não esqueça De clicar aqui No botão Inscrever-se aqui Para receber os próximos vídeos E as dicas Aqui da Crocodilo Games Beleza Eu vou ficando por aqui Um abraço para vocês Até o próximo vídeo E Fui Tchau 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 Tchau